Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai usar tua vida aí, porque o papai do céu nessa noite cera você com a graça do Espírito Santo de Deus na tua vida, aleluia, e quando essa criança estiver louvando na sua casa, Deus vai fazer um milagre lá, vai fazer um milagre lá, vai fazer um milagre lá. Deus vai te usar, 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 Deus vai te Meu pequeno nome. O Espírito Santo está fazendo um motivo. Um abraço em você. Um abraço do Espírito Santo é bem forte. É bem forte, Senhor. Só porque tu é especial para Deus. É especial para a forma que Deus vai abrir os céus. Na tua casa também. Para abençoar. O Espírito Santo é um abraço do Espírito Santo.